Alô, pessoal, muito boa tarde, salve, salve, isso, chega mais, chega mais, chega mais, está começando o nosso super bancada, vida para todo mundo, quem quer dizer, essa bancada é mais fantástica do Brasil, seu bem, está na portarinha, um passozinho, um passozinho e tu entra na zona, vou chamar, não entendi, porque é difícil, olha o porteiro, o porteiro, ele também está, está lá em cima, é esse, pega o líder, pega o líder, pega o líder, pega o líder, cadê? Para começar, como é que anda, levanta aí, como é que anda o jogador de Série C, o andado ali, anda na direção da Câmara do Inde ali, sério C, agora volta aqui, jogador de Série B, como é que anda o jogador da Série B, o atleta de Série B, agora volta aqui, volta aqui, atleta de Elite, Série A, como é que é? Tem uma mocinha aí, não, Roberto? Não, é que tem uma mocinha, é assim, é mesmo, é, é, fala comigo, fala comigo, Xômei, a entrevista, Xômei, a entrevista, espera aí, espera aí, deixa eu conversar aqui com o rapaz aqui, vai para lá jogar, vai para lá jogar, já viu o programa da Show de Bola, chama todo mundo, porque é diversão pura, que é resenha, tá? Fala lá do esporte, tem um alto, esses que só estão com a cabeça na gente, é? Mas o bichinho vai ficar sofrido. Não, vai jogar contra o Itabaiana já, né? E é? Aonde, Roberto? Pré-libertadores, ô, desculpa, não é pré-libertadores, não, pré-sula-americana, não, também não é, não. É o quê? É, como é bom, pré, não, é pré, tá faltando aqui, pré, é pré o quê? Pré o quê? Pré-chopa do Nordeste. Ai, tem isso, pré-chopa do Nordeste. Olha, 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 o quê? Pré-champion League. É, pré-champion League. Vai perder, vai perder. Galera, vamos ver os sites do nosso super bancado, que hoje está resenha pura, vamos ver aqui, ó. Amanhã em Belo Horizonte, diante de um desolarizado cruzeiro, o Náutico pode se garantir de vez na Série B de 2021. Para o Santa Cruz, é juntar os carros da eliminação na Segundona e pensar no pré-Nordestão que está chegando. Amanhã, na Era do Retiro, tem clássico nordestino de elite. O esporte recebe o Bahia em um jogo que vai ser decisivo para as duas equipes. E vamos fazer um raio-x sobre a participação dos nossos clubes nas quatro divisões do futebol brasileiro. Ah, já viu que o programa está show de bola. Está muita resenha. É o seguinte, galera, corre agora nas redes sociais. Corre no meu Instagram aí, ó. Arroba Roberto Nascimento TV. Tem vídeos, tem fotos, tem enquete lá para você participar. Está bombando o meu Instagram. Corre lá. Arroba Roberto Nascimento TV. Segue a gente, tá? Assim que termina o programa, a gente possa ser também HD lá no meu canal. Meu canal está show de bola, canal, viu? Chegando a 50k, 50 mil inscritos. Mas por que você é show de bola? Vamos lá no meu canal, youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Tem comentários, tem palpites da rodada. Enfim, tem também uns programas aqui da nossa TV Clube Record TV lá no meu canal. YouTube.com barra Roberto Nascimento TV. Showman! Bom, galera, vamos conversar o nosso super bancário é o seguinte. A gente vai fazer um raio-x, aliás, haja sofrência, haja perreira, haja harmonia. Vamos fazer um raio-x nas nossas equipes, nas quatro divisões do futebol brasileiro. Só foi sofrência, ó. Amigo, que situação do nosso futebol. Vamos dar uma olhada aqui. Não é preciso nem esperar o término de todas as divisões do Campeonato Brasileiro para classificar como negativa a temporada 2020 dos clubes pernambucanos nessas competições do futebol nacional. Basta relembrar o que aconteceu nesse período. Na Série ED, afogados da Engazeira e Central não passaram nem da primeira fase do campeonato. E assim só restou o Salgueiro, nosso terceiro representante na quarta divisão. O Carcará, atual campeão pernambucano, até que foi mais longe e chegou até as oitavas de final. Só que caiu diante do Altos do Piauí nos pênaltis e, consequentemente, não conseguiu a classificação para a terceira divisão. E justamente na Série EC, o resultado final do Santa Cruz no Campeonato de 2020 foi muito ruim. O acesso não aconteceu e o Tricolor disputará novamente a competição esse ano, pela quarta vez consecutiva. É difícil você fazer uma análise de uma competição onde você liderou toda a primeira fase, fez a melhor campanha. Entrou num grupo difícil, num grupo equilibrado, onde todos os times tiveram muita dificuldade de pontuar. Acabou se classificando com uma pontuação mais baixa. E, infelizmente, na última rodada chegamos sem depender apenas do nosso resultado. Diferentemente do que aconteceu na quarta e terceira divisão, na Série B, a luta pernambucana não foi pelo acesso. A batalha do Náutico durante toda a segundona foi contra o rebaixamento. E, restando ainda duas rodadas para acabar o campeonato, o Jimbu, que em 2019 conseguiu o acesso da Série EC para ver como campeão nacional, agora quer a qualquer custo evitar o pior dos cenários. E seria o caminho inverso do ano retrasado. A queda e a consequente volta para a terceirona. É a contagem regressiva para tudo que se fez no Náutico nos últimos anos. E olha que foi muito bem feito. A recuperação total do clube, a ascendência dentro do futebol brasileiro, chegando a essa divisão. Então tem muita coisa em jogo. E o comprometimento do grupo tem que ser no mais alto nível. Na Série EA, ainda faltam sete rodadas para conhecermos a classificação final da edição 2020. E o esporte, depois da chegada do técnico Jair Ventura ao clube, na sexta rodada, saiu lá de baixo na tabela e chegou até o G6 do Brasileirão, zona de classificação que dá vaga na Libertadores. Mas o Leão voltou a frequentar as posições próximas ao Z4 e atualmente também vive uma realidade de luta contra o rebaixamento. Eu acho que todo mundo tem que estar fechado, tem que estar unido. Acho que todos os jogos a gente precisa de todo mundo, até de quem ficou fora. Então é o momento de se abraçar porque todos vão ser importantes nessa reta final. E aí, Xumim, tem algum nervos aí? Como é que tá? Tá nevando pra aí? Xumim, vem cá, Xumim. É, é um carro, tá 45 graus. Levanta aí, Xumim, levanta aí. Olha a portaria, Xumim. Tá vendo aqui, Xumim? Vou tirar esse... Ainda, tu ainda tá fora das homens rebaixamento. Tanto me dizer, ainda tô fora. Queira esse céu aqui, bora. Aê, Xumim. É, foi o gol do Mosquito. Mosquito o nome desse cara, né? É, Mosquito. Verrou outro gol aí, Xumim. Outro gol de longe, Xumim. 2x0, Xumim. Ah, meu Deus do céu. É, foi o Valdo, foi o Valdo. Foi o Valdo, foi o Valdo. Foi o Valdo de novo. E ainda teve mais um, ó, Ju. Foi o Valdo do Esporte e anularam. Anularam, Felipe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, Ju ainda pega. Tá impedindo. Foi o Valdo, foi o Valdo. Foi o Valdo. Foi o Valdo, foi o Valdo. Galera, é o seguinte, ó. Depois de três derrotas seguidas no Brasileirão da Série A, o Esporte agora tem um Clássimo Nordercendo pela frente. Amanhã, na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Bahia. E olha, o Leãozinho tá assim, ó. Tô ferrinha de nada, não triste, como diria lá em Serra Talhada. Pra entrar na zona de rebaixamento. Vamos ver aqui. Faltando apenas sete rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fantasma do Rebaixamento voltou a assombrar os rubro-negros. O time está com uma sequência negativa de três derrotas seguidas na competição. E agora está todo mundo de olho na tabela de classificação. Sim, é. Tem equipes na nossa frente que têm vitórias a menos, né? É o exemplo do Atlético-Goianiense. Então, a gente sempre tá analisando a tabela e vendo ali quem tá perto, quem tá longe, os adversários que a gente vai enfrentar, quem os outros times vão enfrentar também, que é importante saber disso aí. Então, a gente precisa pontuar. Se é um ponto ou três, a nossa equipe precisa voltar a pontuar. Tá jogando bem, vem jogando bem os últimos jogos, mas não tá sendo bastante. Então, a gente precisa fazer o algo ao mais pra voltar a pontuar no campeonato. E por falar em pontuar, amanhã na Ilha do Retiro tem um clássico nordestino entre esporte e Bahia. As duas equipes somam 32 pontos e estão coladinhas no Z4. O tricolor de aço é o 15º colocado, enquanto o esporte vem na 16ª posição. Uma grande final de Copa do Mundo pra gente. Então, agora a gente voltar a jogar bem e, o que é mais importante, voltar a vencer, que é o que a gente precisa dentro da tabela. E para se dar bem em frente à equipe do técnico pernambucano Dado Cavalcante, vai ser preciso entrar em campo com um tempero a mais, a raça. Isso nunca faltou, né? A raça nossa é essa característica, né? Que não só a gente, acho que todo jogador, todo clube, todo time tem de, às vezes, sair atrás do resultado e ter que dar aquele algo a mais pra buscar empatar o jogo ou até virar. Então, essa raça não pode faltar nunca em nenhum jogo pra que a gente consiga, não só com a raça, mas também com a técnica e o entrosamento nosso, conseguir os resultados. Além do Bahia, o esporte tem outro jogo seguido com o mandante para somar pontos e ficar cada vez mais longe do rebaixamento. Vai ser no dia 1º de fevereiro diante do Flamengo. Uma sequência dura, mas para o experiente Thiago Neves, o time tem que pensar grande. Uma sequência dura, mas todos os outros também têm. Então, o meu pensamento não é zona de rebaixamento, eu gosto de pensar sempre positivo, pensar pra frente. Eu acho que a gente tem poucos pontos também pra chegar numa sul-americana. Então, eu tento botar na cabeça de todo mundo, que é pra pensar grande, pensar alto, jogar assim. Jogar com um pensamento de jogador que joga em time grande. Acho que agora, daqui pra frente, não tem mais tempo pra pensar, pra lamentar. Eu acho que todo mundo tem que estar fechado, tem que estar unido. Acho que todos os jogos, a gente precisa de todo mundo, até de quem ficou fora. Então, é um momento de se abraçar, porque todos vão ser importantes nessa reta final. Acho que é encostar na zona da sul-americana, que é o que a gente quer pra esse ano, 2021. Olha, corre lá no meu destaque. Tem enquete lá sobre o jogo do esporte contra o Bahia. Vai lá ver como é que tá a situação. Olha, eu vou falar uma coisa séria aqui pra vocês. Eu tava olhando a tabela dos jogos do esporte. O esporte pega os três times, estamos ligando pelo título. Pega o Flamengo, pega o Inter e pega o Atlético Mineiro. O esporte pega o Bahia, que é um adversário direto. Pega o Botafogo, que é um adversário direto. Pega o Bragantino. Que tá voando. E pega o Atlético Paranaense. Tu acha que vai escapar? Eu sou um cara muito positivo nas coisas. Eu tenho muita fé. Tu acha que vai escapar? Diga, eu acredito. Muito, muito bem. Você falou a palavra, você é positivo. Você? Eu sou positivo também, Roberto. Você acredita. A gente não cai não. Eu acredito. Não cai não porque os outros times não querem que a gente caia não, Roberto. Não quer não, né? É, não quer não. Mas pode ser que tu entre hoje. Não entra não, Roberto. O Vasco joga em casa contra o Atlético Mineiro, mas... O Vasco já tá... Pronto, os quatro que estão lá embaixo é o que vão ficar. Muito bem. Amanhã em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro, o Náutico pode definitivamente se garantir na Série B do Campeonato Brasileiro. Também pode amanhar. Vamos ver então o timbozinho aqui. Com 42 pontos ganhos em 36 jogos disputados e atualmente ocupando a 15ª posição na tabela da 2ª, o Náutico, que batalhou durante a maior parte da competição contra o rebaixamento, está cada vez mais perto de alcançar o objetivo nesta 2ª divisão e eliminar de vez qualquer risco de queda para a Série EC. A gente sabia da capacidade, da qualidade do nosso time e quando o professor chegou ele propôs isso também, sempre nos dando moral e mostrando pra gente que se a gente se dedicasse mais, se a gente tivesse mais vontade, a gente poderia sim conseguir coisas maiores. Ele faz bastante trabalho também na defesa, marcação e pressão. Isso tem ajudado a gente e acho que a gente tem criado uma identidade agora e a gente vai forte para esses outros dois jogos. Para o Náutico, restam dois jogos nesta Série EB do Campeonato Brasileiro. O último desafio vai rolar dia 30 aqui nos aflitos contra o CSA, que está na luta pelo acesso. Já o penúltimo acontece amanhã em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, que tem 47 pontos e já não corre risco de rebaixamento, assim como também não luta mais pelo G4. Esse jogo pode ser realmente a grande decisão nossa para nos manter na Série B. Tem um resultado antes, que pode acontecer, que é o jogo do Figueirense contra o Juventude, Juventude decidindo também a sua vida. Então, baseado nesse resultado, o resultado acontecendo favorável ao Juventude, vai nos levar sim a uma grande decisão contra o Cruzeiro. E nessa partida contra a Raposa, o Timbu vai tentar mais uma vez a primeira vitória fora de casa, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Os comportamentos em alguns jogos fora de casa foram ótimos, né? E não conseguimos a vitória, até mesmo em função da grandeza dos adversários. O Cruzeiro é muito grande, é muito forte, é um time que fatalmente no ano que vem vai ter um comportamento diferente em termos de pontuação, em termos de regularidade. Eu acredito que nós temos que... nós não podemos relaxar. Nós não podemos achar que as coisas caem facilmente para a gente. Nada foi fácil aqui até agora, nós temos que estar ligados. Eu quero meu time ligado, eu acho que a consequência de um time concentrado no objetivo, no adversário, vai fazer a gente ter um resultado positivo e tomara que seja junto para o Cruzeiro. Para enfim conquistar essa vitória longe dos aflitos, o Náutico conta com a boa fase do lateral direito Hereda, que na goleada contra o Oeste foi um dos destaques da partida, já que balançou as redes uma vez e deu uma assistência para um dos gols do jogo. Eu converso com o professor Hélio, também com o Guilherme, eles estão sempre me passando ali o que eu tenho que fazer, o que eu posso melhorar, o que eu tenho feito de bom também e eu fico muito feliz. A tempo atrás ele não estava muito bem, mas eu estava sempre treinando, me dedicando e eu sabia que uma hora essa fase ia passar e graças a Deus está me abençoando, eu tenho que agradecer a ele também. Pois é, o diretor, está podendo show não, né? Porque está proibido, né? Aí vai o Náutico dar show de bola, né? O negócio é sério, não pode não. Pode cair, pode cair. Diretor, primeiro fale do jogo contra o Cruzeiro, depois tem o CSA, mas eu acho que o Náutico não cai não, eu estou falando que o Náutico cai. Eu acho que cai, Roberto. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Roberto. O Náutico jogou muito bem essa partida contra o Oeste. Hélio dos Anjos colocou o time certo, esse time é que tem que jogar contra o Cruzeiro. Mas cai. E tem que jogar com essa, como o Hélio falou aí, com essa determinação, com essa vontade. O Cruzeiro é um cruzeiro, né? O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro. Nós não podemos menosprezá-lo de forma alguma, pelo contrário. Mas o Náutico tem que ir pra lá sabendo que é um jogo de decisão, Roberto. De decisão. Ganhando esse jogo, tem condições de ganhar, porque o Náutico está bem focado nessa partida. Porque é o jogo da... Se ganhar esse jogo, praticamente eu acho que o Náutico sacamenta aí o ano... A sua permanência, né? A sua permanência na Série B. E aí vamos esperar o esporte, né? Vamos esperar o esporte. É ruim pra você, viu? Esse time aí que estão vindo aí. É ruim pra você, viu? Olha, galera, é o seguinte, deixa eu dar um recado pra você. Pra temperar a carne, a salada ou a sopa, eu uso e recomendo o vinagre molhito. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida é o bom vinagre. E o melhor vinagre é molhito! Da temperar a carne, a salada ou a sopa, tem que ser molhito, vinagre molhito. Tem que ser o brasileiro, é o mais saboroso. Tem que ser molhito, vinagre molhito. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida é o bom vinagre. O melhor vinagre é molhito! Show de bola! Agora tem zap, Chamei, é um diretor, você de casa. No meu Instagram, esses zap estão lá, tá? Mas vamos ver aqui o primo do Chamei. Quem é, Roberto? Coloca aqui pra gente ver. Vamos ver. Atenção, Chamei. E o pôpô é meu primo. Ei! É o lateral do primo do Chamei. Roberto, é o rumbi, Roberto. É o rumbi, Roberto. Ele bateu a retaguarda no chão. O pai dele disse, vai estudar. O pai dele disse, vai. Bateu a retaguarda no chão. Bilateral, ele sabia, Rubi. Bateu o farieiro. Bateu o farieiro no chão, Chamei. É, foi ele. Bateu a retaguarda no chão. Bateu a retaguarda. Vamos ver mais um zap aqui. Tem um legal. Aqui esse beck, rapaz. O cara torou o atacante no meio. Vamos ver aqui, ó. Atenção. Dominou. Aê. Que é isso, Roberto? Foi na bola. Segue, isso é na bola. Não é bola, Roberto. Nem tocou o dedo. Nem tocou o dedo. Foi na bola. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo, segue o jogo. Onde é esse jogo, Roberto? De bom esporte de contato. Foi o passado bem distante. Galera, tem um recado especial. Aliás, meu amigo Osmar, um grande abraço pra você. Grande Osmar, valeu. Olha, do campo à mesa, que caldo deixa a sua refeição muito mais nutritiva e saborosa? Venha fazer esse gol de placa na sua cozinha. Além do melhor feijão, aqui caldo tem uma grande variedade de produtos. Aproveita para experimentar a ervilha, lentilha, o grão de bico, a goma de tapioca e o açúcar mascavo. Alimentos que levam o nome e a qualidade de que caldo, trazendo sempre mais sabor e saúde pra você e sua família. Então, você já sabe, que caldo, o sabor da família brasileira. É sempre uma honra ter que caldo com a gente aqui, né? Ô, show de bola. Vamos ver mais um zap aqui. Atenção, mais um zap. Atenção. Mais um zap. Atenção, showman. Ó, aqui, ó, o cara foi lá e... Acertou a jaca. Roberto, fala de que caldo na parede. O cara chutou, o cara caiu lá de cima. Acho que ele escapou. Não, Roberto, ele tava com raiva dele. Tava, tava, Roberto. Caiu uma jaca ali, pelo amor de Deus, hein? Ah, meu Deus, para tudo que agora tem sofrência, rapaziada. Ei, Roberto. Olha, para o Santa Cruz, a Série C do Campeonato Brasileiro faz parte do passado. Ih, é. Agora é voltar, atenções, para a pré-Copa do Brasil. Essa feira já tem jogo, hein? Copa do Nordeste. Aliás, é pré-Copa do Nordeste. É, né? É, Roberto, tá tão doido igual o Santa Cruz. É, Roberto. Eu quero falar com o Santa Cruz da Copa do Nordeste, mas não. Ainda é Copa do Nordeste. É a pré-Copa do Nordeste. É o jogo contra o... O que o Santa Cruz faz com a gente? A gente sofre demais. Vamos ver aqui, ó. Os números da temporada da Série C 2020 foram até positivos para o Santa Cruz. A equipe chegou a excelente marca de 68,5% de aproveitamento na primeira fase do campeonato, na qual se classificou com quatro rodadas de antecedência para o quadrangular decisivo. Nessa primeira parte da terceirona, o time coral perdeu apenas três vezes, empatou quatro e venceu em outras onze oportunidades, incluindo uma sequência de dez jogos sem derrotas com sete vitórias consecutivas. Só que na hora da cobra fumar, justamente a cobra coral não teve a mesma força. No quadrangular do acesso, o Tricolor reduziu o aproveitamento para 44,4%. Ganhou somente duas vezes, contra o Ituano em São Paulo e o Brusque em casa. E perdeu pontos valiosos em pleno Arruda, no empate por 1x1 com o time paulista e na derrota por 2x1 para o Vila Nova. Resultados que contribuíram para a equipe chegar na última rodada dependendo de uma vitória em casa. E de um tropeço do Tigre de Goiás contra o Ituano para comemorar o acesso. Até que os corais venceram o duelo final no Arruda. Mas o Vila também ganhou e ficou com a vaga na Série EB graças a esse gol de Emmanuel Biancucci. Pedir desculpas ao torcedor pelo nosso objetivo principal não alcançado. Colocar que todos nós estamos realmente muito decepcionados, muito tristes pela situação que ocorreu nesse final de competição. Lembrando que ainda é uma competição de 2020. 2020 é um ano muito difícil para todos nós. Difícil para o Santa Cruz também, porque teve numa média uma campanha boa, um ano bom e onde as conquistas não vieram. Mas a vida segue e o Santa Cruz já tem um compromisso na próxima terça-feira contra o Itabaiana em Sergipe. Esse será o primeiro jogo da pré-Copa do Nordeste, valendo uma vaga na fase de grupos da competição regional. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico e a gente já tem que começar a pensar nesse desafio, nesse obstáculo que é esse confronto com o Itabaiana para que a equipe possa entrar de vez na Copa do Nordeste, que é uma competição muito importante para todos. Mal a temporada 2020 acabou e já vai começar de 2021. E ao que parece, grande parte do elenco tricolor está montado. Nós temos aí alguns atletas que terminam o contrato, alguns que são emprestados e outros que já estão correndo dentro do começo do ano, que terminam no dia 31 o contrato e nós estamos fazendo essa extensão. Todos os atletas estão disponíveis com contratos em vigência, os demais a gente está fazendo essa extensão. E alguns atletas que a gente tem o interesse, jogam o tempo, de estender um tempo maior que permaneçam no elenco do Santa Cruz. Muito bem, Tainha, então, pois é. Ô, Paredão, você já esqueceu o Série C? Vai pensar em... Ou ainda tem um pesadelo? Esqueceu, tem um pesadelo. Ô, Jameiro, deixa o Paredão falar. Deixa o Résbio dar um chequinho. Tá pensando em Série C ou já esqueceu? É pré-coma do Nordeste. Tô pensando em quem? Na pré, irmão. Tá pensando em quem? Voltou do Itabaiana. Tá certo, Paredão. Série C, faz uma mirada. Ó, vai ter eleição no Santa Cruz, o bicho vai ferver e a gente vai falar sobre isso. Deixa eu falar de Dufrei. Dufrei é de todo santo dia. Essa garrafa foi de 900ml, a base de morango, maçã, ovo, xarope de morango. Um espetáculo. Dufrei é delicioso, meu amigo. Ó, geladinho, eu recomendo, hein? E combina com tudo aí. É, uma picanhazinha, que delícia. Um bodinho assado, ah, meu Deus do céu. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia, é dia de Dufrei. Diretor, oficina da bancada, você chama o intervalo que a gente volta já já, diga. Aí, nação, alvo e rubra, e também, tricolor e rubo negra. Fica aí, fica ligado aí que a gente já volta. Já voltamos com o nosso super bancário aqui na nossa TV Clube Record TV. Galera, corre no meu Instagram, arroba roberto nascimento tv, tem vídeo, tem fotos, tem fotos aqui no programa, corre lá. E o seguinte, assim que termina o programa, a gente posta em HD lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br roberto nascimento tv. Paredão, eles hoje não vão falar, você que vai dar o placar da rodada. Cruzeiro e Náutico, qual é o placar do Cruzeiro e Náutico? Agora tu vai, agora tu vai. UAUI e Esporte Bahia. Aí não, aí é. Fala a verdade. Clássico regional. Tá ficando ao canto é o PEC. No momento, no momento, vai ser 1x0 Bahia. Galera, muito obrigado pela sua gigante audiência, sua participação, de coração. Valeu. A gente volta, sabe que vem meio dia. Fica aqui na TV Clube Record TV. Vem aí agora, tudo é notícia, com o Priscila 6. Abraço pra vocês. Abraço pra você, um carinho, um beijo especial. Tchau, galera. Da Lysportes. Da Lysportes. Da Lysportes. Da Lysportes.